O que você vai falar pra mim? Não, 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 não. Eu vou só bater com a água. Ó, lá meus amores. Tudo bem, graças a Deus. Mãe, meus amores. Hoje eu tô fazendo um almoço. Tá meu teto, meus dois netos está aqui comigo, né? Tá aqui também meu filho, né? Que ele tá cantando aqui, tocando. E a gente assou um carneirinho, né? Uns pedaços de carneirinho aqui. Açamos aqui também, né, gente Uma faceta, né, olha isso Gente, olha que delícia essa costelinha de carneiro Tá uma delícia, tá, gente Olha aqui, olha só Meus amores, tem torresmo Tem esse delicioso Né, gente, esse pratinho Aqui, né, gente, olha só Que delícia, vem comigo Quem não for inscrito, se inscreva no canal Você que acabou de chegar Já curte o vídeo, já deixa seu like E vem participar aqui no cantinho da belezinha Tá bom, meus amores E eu vou passar aqui Para o meu filho começar a tocar E cantar para vocês, ok, meus amores Vamos lá, quem foi chegando Deixa o like, deixa o seu gostei O YouTube está indicando para mais e mais Pessoas, se inscreva no canal Tá, amor, senhor Beijo, vamos ouvir Meu filho tocar e cantar Ok, gente, curte o vídeo Deixa o like Eu acho que depois do vídeo Tá cortando Vamos lá, bebê Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Um dia foi embora Só deixou saudade E agora que eu sinto Não teve dó de mim E isso dói demais E que já eu jurei Porque euazzi